Realizámos hoje um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou um aumento intercalar das pensões a partir do próximo mês de julho. Este aumento intercalar será no valor de 3,57%. Significa isto que, somando este aumento intercalar com o aumento já concretizado desde janeiro, ao longo de todo o segundo semestre deste ano, os pensionistas já terão a sua pensão atualizada relativamente a dezembro de 2022 ao valor que resulta da Lei de Bases da Segurança Social. Significa isto que não só para o ano não haverá qualquer perda de poder de compra dos pensionistas, visto que a sua pensão será atualizada de acordo com a pensão a pagamento em dezembro, como a pensão em pagamento em partir de julho do próximo ano e até dezembro deste ano, já será uma pensão correspondente ao que teria resultado da Lei de Bases da Segurança Social. Como tivemos oportunidade de dizer, nós mantemos firmes na nossa política de proteger o rendimento das famílias e de contribuir para a melhoria desses rendimentos, respeitando sempre a cautela e a prudência que é necessária para garantir que nunca daremos um passo maior do que a perna. E tal como anunciámos em setembro, que teríamos um complemento extraordinário em outubro e uma atualização anual em janeiro, que garantiria que até ao final deste ano nenhum pensionista receberia menos do que aquilo que resultava da fórmula da Lei de Bases da Segurança Social. Tal como desde então sempre dissemos que em função da avaliação da situação económica, orçamental e da sustentabilidade da segurança social, tomaríamos no momento certo as decisões que importaria tomar relativamente às atualizações de 2024.